O assunto é local, mas tem repercussão em todo o país. A cidade de São Paulo viveu, hoje ainda vive, provavelmente, um caos no trânsito devido à greve do metrô que funciona apenas parcialmente. A paralisação começou na madrugada de hoje, mas ela não tem nada a ver com salários, benefícios, jornal de trabalho ou qualquer outro tipo de reivindicação. Os funcionários do metrô pararam em protesto à tentativa de privatização de duas linhas que operam na cidade. E pior, os grevistas conseguiram o que queriam. A justiça suspendeu há pouco o leilão de concessão das linhas 5 e 17 do metrô. O juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara da Fazenda Pública da capital, concedeu liminar atendendo a pedido do PSOL e do sindicato dos metroviários, suspendendo a licitação. Vai ser caçada, viu? Nos anos 80, os metroviários alemães, os sindicalistas, já ensinaram como é que se faz uma greve no metrô. Eles liberavam as catracas, os passageiros viajavam de graça, achavam simpático o gesto deles, eles não perturbavam a cidade e perturbavam, sim, financeiramente a empresa. Porque ninguém pagava e viajava. Aqui é o contrário. Aqui eles são contra, os grevistas são contra os trabalhadores em primeiro lugar. Eles impediram que centenas de milhares de trabalhadores brasileiros, os paulistanos, moradores de São Paulo, chegassem ao trabalho e todos eles terão o dia descontado pelos patrões. Então, tinha pessoas chorando no ponto, não conseguia chegar, telefonava para a empresa e o empresário, alguém lá do departamento pessoal, dizia, olha, vai ser cortado aí o ponto. Isso é um negócio. Bom, eles queriam impedir, eles conseguiram se eliminar, mas isso aí vai ser caçada. Eles queriam mostrar que privatização é ruim. Pois bem, a única linha que funcionou sem problemas o dia inteiro é também a única linha operada por uma empresa privada. Eles conseguiram, os partidários da empresa estatal, da estatização, eles conseguiram mostrar que a saída é a privatização. Hoje cedo, no Jornal da Manhã, todos os trabalhadores entrevistados disseram, olha, tem que privatizar. Tem que privatizar todas as linhas. Então, eles eram contra a privatização de duas e conseguiram que a população descobrisse que a solução está na privatização de todas, do metrô inteiro.